Deixei que todas as crianças bebam nas fontes mais puras da arte terrestre. Fazer isso com todas elas. E se não tiverdes no futuro, todos os homens, literalmente artistas, telosei moralmente melhores e mais criativos. Tira. Apresento o grupo da evangelização da Casa Espírita Eurípides Barçanufo na voz de Nátaly, com a participação de Camila, Isabela, Eduarda, Daniel e Everton. Para cantar a música, depende de você. Amigo, brilha ao sol, ali na sua janela, perceba o Senhor. Por quanto a vida é bela, acenda em você. O rio que não me dá, liberte as asas por mim. Amigo, brilha ao amor, abraço infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez. Que a vida é muito mais, depende de você. Amigo, brilha ao sol, ali na sua janela, perceba o Senhor. Amigo, brilha ao sol, ali na sua janela, perceba o Senhor. Amigo, brilha ao sol, ali na sua janela, perceba o Senhor. Amigo, brilha ao sol, ali na sua janela, perceba o Senhor. Amigo, brilha ao sol, ali na sua janela,モ brilha ao sol, ali na sua janela, perceba o Senhor. Amigo, brilha ao sol, ali na sua janela, perceba o Senhor. Amigo, brilha ao sol, ali na sua janela,azon记iscou os mentes. Amigo, brilha o sol